Música José Corrêa de 30 E qual a data? 916 É no bolso, nasci, é rapaz Certo E aí, vim morar onde? Vim morar em Água Fria Nós tínhamos uma terrazinha amável O pai vendeu Eu me batei, não vim aqui para a Senã Eu não fui lá para a fazenda Eu trabalhava lá no Cacau Eu trabalhava lá no Cacau É? Belé já estava lá? Estava lá Morreu Belé, morreu dona Morreu na Natal E sabia pouco dia que o filho falou em Água Morei na estufa da estufa Passei para casa, grande Morava E eu bebo, mas no tempo ainda de seu Bernardino não morava lá não Você morava onde? Morava, morava lá onde ele corria morreu Acima da fazenda de Dino Nós derrubou o mato, eu vi o Mardernado lá morreu Onde hoje, para cá, onde a gente morreu na Cancela Que aí vai lá para o Borama É na Siligueira Eu não vi Eu Mardernado Nós foi limpando, foi limpando, foi limpando o Cacau As cobras fugiram todos Não ficou muito anão Mas depois a gente compra Música 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 Música